Tudo que começa sempre acaba. Não é nem questão de pessimismo, mas sim de um entendimento racional e maduro de que a vida é feita de ciclos. Negar a existência do fim é a pior mentira que você pode contar a si mesmo. Neste contexto, desapegar-se é aceitar que o fim é apenas uma etapa natural da vida, que inevitavelmente acontece em qualquer situação. Ter esta perspectiva é importante para entender que por trás de todo o fim sempre há um novo começo. E você, utiliza o desapego como uma ferramenta na sua vida? Vem comigo para mais um episódio. Eu estou desapegado. Estou desapegado sim. Estou desapegado sim. Não é desse tipo de desapego que vamos falar aqui hoje não, hein? Esse desapego que vocês estão acostumados a ouvir nas letras de sertanejo. É sobre outro tipo de desapego que vim para falar com vocês. Como é um tema que está em modinha, todo mundo anda falando isso, principalmente em várias músicas, as pessoas tendem a se mostrar desapegadas, frias, calculistas, uma espécie de Pink Bliders, nem sei se é assim que fala o nome dessa série, do qual o personagem é frio, calculista, aquela coisa toda. Só que, na verdade, o desapego que eu quero conversar com vocês aqui hoje não tem nada a ver com essa questão toda. Desapego nada mais é do que você não ter apego a algo. O fato de você se apegar a algo ou a alguém não significa que você gosta daquilo de fato. Eu quero dizer o seguinte, o ato de desapegar-se é muito fundamental, principalmente nos dias de hoje, por um motivo crucial. A vida é composta por ciclos. Tudo que começa tem um meio e um fim. Ou seja, embora eu não acredite em destino, uma coisa eu tenho que assumir como verdade absoluta de fato, a única, inclusive, que tudo na vida tem um fim. A própria existência é um retrato disso. Então, se você nasceu, óbvio, você vai ter um meio de vida, um intervalo que vai preceder a sua morte. Embora haja várias outras definições do que pode vir depois dela, não vem ao caso agora, mas o que devemos nos ater é a questão do fato de que se apegar a algo ou alguém de maneira demasiada é uma situação muito delicada que pode te causar, lá na frente, grandes transtornos. Então, vamos nos ater para o seguinte fato. Ao contrário do que muitos dizem, conforme eu brinquei no começo do vídeo, a questão de você não gostar de alguém, fingir não gostar de alguém, mas gostando, você simplesmente fazer joguinhos emocionais no sentido de conquistar alguém, isso não vai de encontro com as premissas básicas do que seria desapegar-se no sentido filosófico da coisa. Se você, um dia, vai deixar de existir, não faz nenhum sentido de você viver como se fosse por toda a eternidade, como se fosse um ser de fato eterno, porque você não é, nada é eterno. Então, é um dos primeiros motivos dos quais você deve ter uma atenção diferenciada que deva justificar o fato de você não ser alguém apegado. Não estou dizendo aqui para você não amar demais as pessoas que você ama, para que você não lute para conquistar as coisas que você tanto almeja. Não é isso. Estou dizendo que uma forma de você viver de uma maneira simples, leve e de uma maneira saudável é você não nutrir apego pelas coisas que te cercam e pessoas também. Porque, pensa o seguinte, a partir do momento que você se agarra numa viga, suponhamos que você está prestes a cair de um precipício e tem um pedaço de ferro, essa viga, você fica totalmente agarrada a ela, super apegada. Você não consegue enxergar outra coisa além dela. Então, há inúmeras outras possibilidades de você se livrar daquela situação. Aí, uma vez que você está super aprisionado, escravizado por aquela viga, você não consegue pensar em alternativas que seriam mais viáveis e que te proporcionaria uma solução mais adequada para resolver aquele problema da queda iminente no precipício. Então, aí é um exemplo na prática de que o apego é super nocivo para você. Outra coisa, já que estamos falando do lado sentimental, que vocês, ouvintes, espectadores do Vida Cotidiana gostam muito, o seguinte, você está apegado a alguém no sentido sentimental da coisa, independente se é no sentido afetivo, romântico ou não, mas você está apegado. E você sabe que aquela relação, mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar. Quer queira ambos, ou quer queira uma parte, ou simplesmente ambas as partes não querem, no caso, chamamos isso de morte, de uma das partes, aquilo se acaba. E aí, o que você faz nesse contexto? Se você é uma pessoa que não admite a possibilidade do fim, você, mais cedo ou mais tarde, quando perder este alguém, você vai ter uma queda gigante no precipício. Inclusive, ao alcançar o fundo dele, pode até passar daquilo. Então, é uma situação muito grave. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que as coisas, elas são finitas. Tudo que começa, um dia vai acabar. Não é pessimismo, repetindo, não é pessimismo. Isso é apenas uma visão realística da coisa. Porque tudo do qual nos cerca, um dia tem seu momento de findar. Isso é um fato que não tem como questionar. E por isso que eu vos digo o seguinte, meus caros, essa forma do apego afetivo, ela pode te causar grandes transtornos. E uma forma de você ser alguém desapegado, mas não ser uma pessoa fria, uma pessoa que não demonstra sentimentos, é você já entrar numa relação, independente de qualquer nível, amizade, romântico, familiar, já sabendo que um dia aquilo vai acabar. E nem por isso você vai deixar de dar o seu melhor. É claro que você vai amar a pessoa, você vai se doar de uma maneira completa, não vai simplesmente dar uma parte apenas de si, porque é muito ruim quando você está envolto de uma relação, e uma das partes, ela te dá migalhas. Isso aí ninguém merece passar por isso. Então eu também aconselho a você a não admitir esse tipo de coisa para si. O que você deve admitir é essa questão de que você não deve fazer da pessoa o seu universo, porque o seu universo é muito mais do que uma pessoa ou uma coisa externa a ti. O universo começa por dentro, tudo que vem de dentro para fora é verdadeiro, é essencial. Então é isso que deve ter energia canalizada de fato, você desenvolver um amor próprio. Então não faça dos outros o seu universo. Entenda, você não é um planeta e o outro é um astro, um sol na vida, para você ficar girando em torno daquela pessoa. Você é o próprio astro da sua vida. Ok? Não queira ser o planeta de alguém e nem queira que alguém seja seu planeta. Lembre-se da famosa e velha hipocrisia. Não seja uma pessoa hipócrita também. Não queira fazer com o outro aquilo que não gostaria que fizessem contigo. Isso é uma premissa básica para aquele ou para aquela que quer ser de fato desapegado. É você possuir, mas não deixar ser possuído por aquilo. Ok? Você pode amar alguém verdadeiramente com intensidade sem se deixar dominar por aquele amor. O amor tem que ser o meio para você atingir o fim. E não você ser o meio do amor para o próprio amor atingir o fim dele. Ok? Então isso é importante que você saiba. Outra forma de desapego que você tem que praticar com muita constância é o desapego material. Esse sim, quanto menos coisas você precisar para sobreviver, mais feliz você é. A simplicidade é algo muito belo. As coisas mais belas de fato se escondem nas coisas que não são complexas, nas coisas leves, práticas e objetivas. Para que você quer ser um acumulador? Ter por ter, por status, para ficar agradando quem você nem mesmo conhece. Não é mesmo? Então, é importante ter essa perspectiva. E também o desapego de si próprio. Uma coisa que eu acredito com veemência é o seguinte, o nosso corpo é a nossa primeira propriedade privada. Ele é nosso, não tem como a gente nos dispor dele, trocar ele por outro corpo, por mais que você faça N alterações. Tem gente que mexe na cara, plástica aqui, plástica ali, mas a estrutura corporal, ela continua a mesma. Não tem como você simplesmente falar, olha, eu quero fazer um transplante de cérebro, quero entrar num outro corpo que não seja o meu. Quero que a minha mentalidade, a minha espiritualidade, esteja todo lá. Não tem como, não existe tecnologia ainda, talvez no futuro, do jeito que as coisas andam, talvez isso possa ser possível, mas hoje é algo inimaginável de se ter na prática. O que eu digo com muita propriedade nesse sentido é que esse corpo é finito, prova disso é que a cada dia que passa ele está mais velho, ele está mais fraco, e um dia você vai devolvê-lo para a natureza. Então, nem mesmo ele é seu. Nós temos posse temporária de algumas poucas coisas. Nosso corpo é como se fosse uma casa alugada. Você alugou, está ali pagando mensalmente aquela coisa toda, mas um dia você vai ter que devolver para o proprietário. E nesse caso concreto, o proprietário nada mais é do que a natureza. Então, acostume-se com isso. Um dia você vai devolver o seu corpo para ela, e por consequência disso, para algum lugar você vai ou não, isso aí já é tema para, de repente, outro vídeo, mas eu nem entro muito nesse embate. O que eu quero que você entenda é justamente essa situação, de que o desapego se faz mais do que necessário, mas como algo urgente na sua vida. Então, pratique-o, mas pratique-o de uma forma sábia, consistente, sem se tornar um babaca também. Porque tem gente que às vezes fala, eu sou desapegado, então, que se dane tudo, vou fazer o que eu quiser fazer e tal, não vou me apegar a nada, a ninguém, nada deve me possuir, blá, 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 aquela coisa toda. Isso, existe uma linha tênue, que diferencia o babaca do sábio. Vá para o lado sábio da coisa e faça o que tem que ser feito. Aproveite ao máximo, mas nunca faça das coisas e pessoas ao seu redor o seu sol. Lembre-se disso, essa analogia, eu acredito que ela é muito lúcida, nesse sentido, para exemplificar essa situação. Certo? Então, te agradeço muitíssimo por ficar aqui comigo até o fim. É importantíssimo a sua inscrição, o seu like também, e o seu comentário, para que a plataforma aqui possa recomendar esse vídeo, podcast, para várias e várias outras pessoas. Beleza? No mais é isso, gratidão, é outra palavra modinha, né? Então é isso, muito obrigado e até breve!